Olá, é com satisfação que estou aqui em nome da Associação Montenegrino de Escritores para falar sobre literatura. Meu comentário de hoje é acerca do livro Notas de um Pai Grávido do escritor Montenegrino Matheus Araújo. Essa sua primeira obra foi lançada oficialmente no final de junho e já é sucesso garantido por se tratar de crônicas cujo assunto envolve a grande maioria da população, a paternidade. Nesse trabalho, Matheus Araújo narra o dia a dia de um pai, suas expectativas, suas descobertas, suas imaginações e tudo começa a partir da concepção do filho. São experiências vividas por ele na condição de pai de primeira viagem. Apresenta de maneira artística e com certa dose de humor todos os sentimentos que afetam pais e mães quando vivem a expectativa da chegada do filho ou da filha. Ele faz tudo isso lançando mão da linguagem usada na cultura popular, mesclada com pequenas doses de termos do tradicionalismo gaúcho, sempre com muita competência e habilidade. Dúvidas, preocupações, receios fazem parte do cotidiano dos casais que optam por colocar no mundo um filho. O mundo moderno onde impera a falta de caráter, o desrespeito, a violência no trânsito, nas ruas, nas escolas, na sociedade de maneira geral. O autor descreve com detalhes outros fatores, como o parto, o nascimento, as fraldas, as mamadeiras, as insônias, as vacinas, enfim, toda aquela rotina que se inicia a partir do nascimento de um bebê, provocando uma mudança brusca nas atividades da nova família. O fato de ser pai desperta no escritor lembranças de infância dos pais, dos avós, que também são descritas de forma brilhante. Quem já passou por as situações narradas na obra, viaja nas lembranças que a leitura desperta. E quem ainda não viveu essa experiência, certamente poderá contar com uma ajudinha nas horas de dúvidas e anseios. São mais de 30 crônicas falando a respeito desse assunto tão antigo, mas tão importante dos seres humanos, a paternidade. Todos somos filhos e quase todos somos ou seremos pais. Matheus Araújo é professor, músico e poeta e sua obra é digna de aplausos e sucesso. Recomendo esse livro, principalmente para os pais que pela primeira vez receberão a graça de receber um filho nos seus lares. Por hoje era isso e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.